Os parlamentares começaram nesta terça-feira a ouvir depoimentos de ex-funcionários da Varig, que até hoje não receberam os direitos trabalhistas. Esta é a segunda CPI instalada pela Alerja em 10 anos para discutir o problema. A empresa, fundada em 1927, foi a primeira companhia aérea brasileira. Entre os anos de 1980 e 1990, a empresa mergulhou em uma grave crise. Entre 2005 e 2009, a companhia passou por processo de recuperação judicial, com dívidas que se aproximavam de 7 bilhões de reais. Foi acordado que credores receberiam títulos de crédito da empresa. Apenas um ano depois, a falência da Varig foi decretada e a dívida já chegava a 18 bilhões de reais. Nesse suposto plano de recuperação, concordou-se em vender a própria Varig, como se isso fosse possível trazer recuperação à Varig. Ela foi entregue inteira para o comprador, não tinha mais gasto com avião, com combustível, com tripulante, com funcionário. Ficou uma coisa mínima sem funcionamento e a dívida vai aumentando. E agora querem que haja uma falência e que nessa falência nós entremos de novo agora numa nova fila. Ou seja, está nos dizendo que nós não vamos receber nada. Angela Arendi é ex-comissária de bordo e trabalhou por 26 anos na Varig. Segundo ela, 13.557 funcionários foram demitidos entre os anos de 2005 e 2006 por telegrama. Nenhum deles recebeu rescisão trabalhista, fundo de pensão, décimo terceiro ou férias. Apenas 8% dos demitidos foram reaproveitados pelo mercado da aviação nacional. Ainda de acordo com a ex-comissária, a única indenização paga pela empresa foi para uma pequena parcela de funcionários em outubro de 2015. Os valores foram adquiridos após leilão de bens da Varig. Fica bem claro que a legislação não foi exatamente seguida. Então nós não temos como acreditar que isso não foi planejado dessa forma. Aonde quem comprou não pagou os credores. Aonde se tem uma recuperação judicial dita com sucesso, assinada por um juiz, porém sem o pagamento dos credores trabalhistas. Aonde se tem os funcionários que receberam a sua TRCT, que é aquele documento de termo de rescisão de contrato de trabalho, sem terem os valores da sua rescisão devidamente discriminados. Portanto, impedindo que o próprio funcionário fizesse a conferência desses valores. Então nós não temos como acreditar que isso não foi planejado. Até porque, decorridos os 11 anos, nós continuamos sem ter recebido esse pagamento. Se isso não foi planejado, não conseguimos entender o que foi feito então. O presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, vai convocar para as próximas audiências o ex e o atual administrador judicial da Varig. Os parlamentares também vão se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça para pedir celeridade nos processos referentes à companhia. Os trabalhadores, os funcionários da Varig, mesmo aqueles que ainda estão em atividade, mas todos foram muito prejudicados. Então, nós chegamos a ter uma atuação aqui há anos atrás e agora vimos a necessidade por solicitação dos funcionários da Varig de reeditar esta CPI, que já temos informações que demonstram que aquilo que era denunciado na época era muito razoável, porque nós temos muitos ilícitos. A CPI não é um embate com o judiciário. Ao contrário, a CPI tem o objetivo de fazer justiça, que é o papel também, temos certeza, do Poder Judiciário.